Olá, amigos! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 6.926 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 6.926 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 6. Ele é maior do que 3, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 6 sem passar? Professor, pode dar igual a 6? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2, beleza? Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 3 é 6, escrevo aqui e faço uma subtração fácil. Porque 6 menos 6 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Formou-se 0,9. O 0 à esquerda pode ser ignorado, eu penso apenas no 9. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 9 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 3 é 9. Aqui está, faço então uma subtração. 9 menos 9 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2. Formou-se 0,2. O 0 à esquerda é ignorado, penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 3 é 3 que já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 3 é 0. Aqui está e faço uma subtração muito fácil, porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso agora esse 6 aí. Formou-se 26 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 26 sem passar? 9 vezes 3 é 27 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 3 é 24. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 26 menos 24 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2.308 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 6.926 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 2.308 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplique o divisor e o quociente inteiro, pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 6.926 não é divisível por 3. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, agora a gente baixa o zero, formando-se 20 aqui e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? 7 vezes 3 passa, então o número procurado é o 6. 6 vezes 3 é só 18. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 3 é 18, aqui está. Faço então uma subtração. 20 menos 18 é 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem mais algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, eu baixo então o zero. Formou-se 20 de 9 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Já vimos que o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 3 é 18, aqui está. Faço uma subtração. 20 menos 18 é igual a 2. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e vai encontrar o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer para você que na divisão de 6.926 por 3, o quociente exato é aproximadamente 2.308,66. Por exemplo, se você quiser dividir 6.926 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma recebe 2.308,66 reais e há uma sobra de 2 centavos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho